e fala galera do canal beleza tudo bem com vocês aqui na cidade de ferros estou aqui em frente ao campo estádio municipal José Nicomedes Chaves estádio chovendo a garoinha e é isso aí galera aqui a cidade de ferros se você não é inscrito no meu canal aí inscreva-se e deixa aquele joinha show de bola valeu um abraço tamo junto falou e aí